Amantes da perfumaria, o negócio é o seguinte, vídeo épico hoje aqui no canal de 10 perfumes doces baladeiro pra você que gosta de chamar atenção, você não quer passar despercebido, você quer causar usa um desses 10 perfumes aqui que eu tenho certeza que é sucesso separei os melhores aqui da minha coleção, tem importado, nacional, inspirado, contratipo, tem de tudo um pouco perfume mais barato, mais caro, vem comigo que eu vou compartilhar essa lista com vocês eu sei que você gosta desse estilo de fragrância, perfume bombástico, você quer chamar atenção, você está com segundas intenções então se inscreva no canal, deixa o seu like e ativa o sininho de notificação lembrando que todos os perfumes aqui, no mínimo, 8 horas de fixação aí projeção, tem uns que projetam muito mais, tem outros que projetam menos e aí eu vou conversando com vocês e explicando cada uma das fragrâncias, tá bom? eu vou trazer os perfumes inspirados, depois os nacionais e por último os importados, tá bom? mais ou menos por classificação de preço, tá? mais ou menos começando com o perfume mais bombástico da Primacial, gente, pois é, e não é inspirado não é autoral, o infalível, cara, aproveita que esse perfume está com promoção ainda, tá? até dia 31 desse mês, ele está com 20% de desconto já tem 10% no site, se você colocar esse cupom aqui que vai estar passando na tela você vai ter mais 10% e aí compensa bastante, tá? cara, esse perfume, ele é muito agradável, tá? ele tem uma vibe aromática, sim, uma nota de cardamomo bem presente mas ele vai ficando quente, ambarado, doce, com fava tonka ele lembra, tá? não é um clone, mas só pra você ter um caminho olfativo ele lembra o Asahou antes de tradicional, só que mais turbinado ele projeta e fixa muito mais do que o Asahou, o perfume importado bem mais caro, tá? cara, vale a pena, viu? vale a pena porque esse aqui é batata, tá? não tem quem não goste dessa fragrância e pra balada vale muito a pena porque ele chama muita atenção, ele projeta e fixa muito na pele, tá? o próximo, gente, vai ficar com o perfume da Sacrato um dos mais bombásticos da Sacrato é doce, baladeiro e lembra um perfume caro de George Armani muito conhecido, que é o Armani Code Absolut, tá? aqui o Bomb Man, que tem uma ótima inspiração no Armani Code Absolut gente, sabe aquela baunilha? muito presente no Armani Code? pois é, você encontra ela aqui com uma qualidade bem parecida bem próxima, muito gostosa aquela vibe meio aveludada sabe, um perfume adocicado pra chamar a atenção também vale muito a pena, tá? uma ótima opção pro Armani Code Absolut e por último, dos perfumes inspirados, tá? embora o da Primarcial não trouxe o inspirado é esse aqui, o Daza Parfums Red Explosion, tá? mas presta atenção esse aqui é um perfume baladeiro pra você que quer algo mais masculino, né? mais imponente, mais viril mas não se engane ele tem doçura, tem sensualidade fixa e projeta também muito na pele e é um clonizão descarado do perfume Red Tobacco de Mancira esse que vai estar aparecendo aí perfume que eu gosto tive por muito tempo na coleção e gente, você boiva isso aqui na pele você já fala pronto, eu tô usando o Red Tobacco não é possível é muito parecido e pô, fixa e projeta muito, tá? tabaco, baunilha, especiarias tudo muito presente aqui é um perfume baladeiro só que mais masculino, tá? mulheres que curtem essa pegada bem masculina tem mais chances de gostar dessa fragrância, tá? não é aquele perfume muito comercial, não, tá? ele é um pouco mais diferentão esse aqui, gente, já é totalmente ao contrário já é extremamente comercial todo mundo vai gostar e não tem muito o que falar é um perfume assim que é baladeiro, gente ele projeta e fixa também muito bem que é o perfume do Gustavo Lima, gente pois é, o GL Embaixador que você encontra essa fragrância no site The King of Tester eu acho que não acabou, tá? então dá uma olhadinha lá o link da The King of Tester tá na descrição é só você digitar lá GL Embaixador gente, perfume muito gostoso, tá? muito agradável ele é adocicado ele é aromático ele vai secando na pele ele vai ficando cada vez mais quente sensual uma pegada especiada quente mesmo aqui, tá? muito, muito gostoso e tem preço acessível, tá? vale muito a pena e agora entrando pra perfumaria nacional eu trago um perfume da Natura eu trouxe um da Natura e um do Boticário depois é os importados, tá? o Natura Homem Corágio Corágio, tá? gente, perfume também muito gostoso ele tem sim uma vibe fresca aromática mas ele é quente, tá? não se engana não é um especiado quente tem âmbar tem notas adocicadas na base se eu não me engano uma nota de baunilha também presente a nota de rosa, tá? que traz uma pegada floral meio fresca pro perfume mas não tem cheiro de perfume feminino, tá gente? ele realmente é bem masculino inclusive lembra bastante uma pegada One Million, tá? lembra One Million tradicional na saída na secagem ele já vai se aproximando do One Million Elixir trazendo essa pegada mais licorosa tá muito presente aqui no perfume da Natura, tá? e pra você comprar perfumes da Natura eu indico pra vocês o Daniel que é um consultor premium que eu indico demais pra vocês o link tá aqui na descrição também consultor Daniel pra você comprar qualquer não somente esse qualquer perfume da Natura beleza? o próximo, gente do Boticário gente, é um dos perfumes mais bombásticos do Boticário e doce baladeiro sensual e tem uma pegada bem diferente é um perfume que não se parece com nenhum importado com nenhum inspirado nacional não ele é bem exclusivo mesmo, tá? gosto demais que é o Malbec Magnetic gente, perfume delicioso se você ainda não conhece essa fragrância ou se você conheceu não gostou dá mais uma chance pra ele borrifa de novo na pele não no papel não na fita olfativa borrifa isso aqui na pele gente, é um perfume maravilhoso ele tem uma saída frutada de maçã verde com uva se eu não me engano um frutado ciculento delicioso uma das melhores aberturas que eu já senti gente, de verdade e ele vai secando na pele já vem aquela pegada adocicada nossa, o vizinho tá mexendo com construção gente, tá batendo aqui então não liga não vamos pra cima e notas minerais as notas minerais é o que vai trazer essa pegada meio brilhante metalizada assim como já vem na proposta do frasco muito bom e ele é baladeiro gente porque fixa demais projeta absurdamente toma conta do ambiente deixa rastro e é doce ele tem sim um lado sensual adocicado pra balada isso aqui é bom demais agora entrando pra perfumaria importada tá lembrando que esses quatro perfumes você encontra no site The King of Tester tá o site mais confiável de perfumes importados tá bom tem Tester tem a versão lacrada também Tester pra quem não sabe é o perfume importado original sem caixa numa caixa mais simples tá link na descrição tem cupom de desconto pra ajudar vocês na compra indico demais quatro perfumes fantásticos tá começando com Mercedes Ben Club Black perfume bem conhecido e de todos os perfumes de Mercedes esse é o melhor disparado que eu já conheci tá gente delicioso ele tem também uma baunilha aqui que junto com uma nota de incenso traz uma pegada adocicada aveludada que é deliciosa tá ele vai ficando bem cremoso tão cremoso que me faz acreditar que eu sinto um cheiro que tem aqui na pirâmide olfativa uma nota de chocolate chocolate amargo ou até hambreta que traz uma pegada meio achocolatada gente muito gostoso não tem esse tipo de nota aqui mas eu sinto talvez por por conta dessa baunilha mais gourmand mais aveludada mesmo delicioso gente vale muito a pena tem âmbar também é um perfume ambarado quente sensual não tem uma alta projeção nem uma grandíssima fixação mas é só você boifar aí umas 10 12 vezes pra balada que você vai chamar atenção sim tá agora top 3 perfumes baladeiros tá gente tem vários perfumes que eu poderia colocar nesse top 3 eu sei gente talvez você fique triste porque você esperava alguma outra fragrância mas os 3 aqui eu considero muito bons tá em terceiro lugar medalha de bronze vai ficar com o Amelian Elixir tá bom é um perfume caro de Paco Rabanne se você tiver grana investe nele se não tem um contratipo da Asa Parfums que lembra bastante o Amelian Elixir chama Richer só você dar uma pesquisada mas vale muito a pena o Amelian Elixir gente porque é uma forma de você exalar sensualidade mais elegante diferente do Amelian clássico diferente do Amelian Parfum que talvez pra balada ele seria o mais indicado porque ele é de fato mais forte aqui ele é mais intimista mas é um perfume ao mesmo tempo elegante ele traz o DNA Amelian que ele cheira mais achicletado também licoroso quente só que mais viril mais maduro sabe então pra você você que é um homem aí de meia idade cara vale muito a pena viu e realmente a mulherada curte muito essa fragrância nota de maçã ele vai ficando bem licoroso inclusive esse perfume aqui ó o Natural Homem Coragem lembra um pouco sim o Amelian Elixir tá na secagem só que aqui ele é mais fresco mais aromático ele fica quente mas aqui ele fica mais fechado mais licoroso tá bom medalha de prata agora fica com Azarro The Most Wanted tá talvez o mais doce dessa lista o bicho é doce gente mas é muito sensual tá ele traz essa pegada também licorosa um cheirinho meio que de caramelo presente aqui muito gostoso viciante projeta e fixa muito bem o único probleminha é que o preço tá meio salgado tá ele tá um pouquinho caro mas saiba que é um Azarro acima da média ele é melhor do que vários Azarros então também vale muito a pena tem na The King of Tester tá e por último não tem como fazer uma lista dessa e não colocar esse perfume eu seria louco tá isso é um pecado imperdoável tá bom não colocar o Ultramale aqui na lista em primeiro lugar pra mim sim gente ele é o mais baladeiro ele continua sendo o rei da balada pode vir Versace Elas Parfum pode vir Stronger Influ Absolu Intensely pode vir o Azarro The Most Wanted até a versão Parfum que é aquele frasco mais avermelhado gente Scandell masculino Scandell e Parfum gente nada se compara com esse perfume aqui minha opinião concorde se quiser maravilhoso tem uma saída frutada de pera que se eu não me engano e ele vai ficando quente sensual baunilha lavanda perfume maravilhoso gente quente e aquela fragrância meio viciante né que tem cheiro meio que daquele cara com segundas terceiras quartas quintas sextas sétimas oitavas intenções tá um negócio que é absurdo realmente pra balada esse aqui vale muito a pena também tá e é isso 10 indicações pra vocês bem top vocês encontram esses perfumes nos sites que tá aqui na descrição tá tudo certinho aí site inspirado importado cupom de desconto link é só você ir pra cima e vale cada centavo aqui do seu investimento tá bom até o próximo vídeo um beijo no coração valeu tchau 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 tchau